Até a Jennifer Lopes foi respingada nisso Porque quando ela namorava com o Diri Teve um caso aí bizarro na mídia Que eles participaram de um shootout De um tiroteio numa balada E ela que saiu com as armas dele pra protegê-lo O quê? Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Maria Fuzil Vamos lá Bomba Diri finalmente é preso Deu um ruim pro diabão Caralho esse nome Natiza Já cliquei Relaxa Quem pensou Pensou bem Vamos lá Breaking news Sean P. Diddy Combs Has been arrested And indicted On federal charges The disgraced music icon Has faced startling allegations For months Of rape, sexual assault Physical abuse Gun trafficking And drug trafficking On Monday evening He was indicted By a grand jury In New York He was taken into custody In Manhattan Where he's been For the last week In anticipation Of these charges Fala pra gente Gossanati Que eu sou Isa Que que a gente veio fazer aqui hoje Hoje voltando de férias Chegaram até toda a risada Todos esperavam o ano inteiro Diri foi preso Fica triste Que a notícia dessa Vai formar um pulpo Gente Quem tá cobrindo A trindade do mal A queda da trindade do mal Mais do que a gente Não existe Eu espero Não tem Não tem No YouTube No YouTube Brasil Não tem Não tem Não tem E é importante dizer Elas fizeram muitos vídeos E eu já reagi A maioria aí No canal do YouTube Então se você não Essa pausa Essa pausa Da Isa É absurda Se você ainda não viu E não tá ligado Né A nossa audiência é rotativa Isso aqui já é outra vez Que eu tô gravando Rapaziada do chat Então se você não tá ligado Dá uma olhada aí Que tem vários vídeos aí A gente reagindo E comentando E passando a visão Pra vocês aí Da história do Puff Daddy Do Jay-Z Do Josh Bebe Do Rush Tem uma galera aí Que o bagulho tá dando merda Então dá uma olhada aí No canal Vai em playlist Dá play Vai lavar aquela louça Vai arrumar casa Vai fazer uma viagem longa Antes de dormir Dá o play E assiste que o bagulho tá gostoso Vambora Que essa história É sinistra Caralho Trindade do mal Meu mano Jay-Z Não posso acreditar Um deles já tá preso O outro Esteja preso também Foi preso ontem Sean Diddy Combs Olha desculpa gente Fãs do Sean Carter Ele vai cair também Não tem o que fazer Não dá gente Não tem o que fazer É questão de Vocês acham Jota Para de dar pause É velho Aqui eu preciso dar pause Para render o conteúdo Comenta aí agora No Youtube Se você acha que vai cair E se não vai cair Eu acho que é difícil Não cair velho Eu acho que é muito difícil Não cair Por mais que eu não acredite Por mais que o meu coração Por mais Que o meu coração Não queira acreditar Que o homem Eu não quero acreditar Tá ligado? Eu não quero acreditar A primeira fase é a negação Eu não quero acreditar Eu tô em negação É questão de tempo O homem tá quietinho O homem Ele tá quietinho Ele tá quietinho Ele tá quietinho A Nicki Minaj fez coisa Mandou chate pro Jay-Z Esse dia por causa De briga do Tidal A gente pode trazer vídeo De como a Nicki Minaj E o Jay-Z Também estão tratados Se vocês quiserem Mas meu ponto todo é Honeycombs Sean Combs Foi preso ontem Em Nova York Vamos falar pra vocês O que que tá acontecendo Se vocês não sabem Nada dessa história A gente tem uma playlist Aqui chamada Trindade do Mal Nesse canal Eu aconselho vocês A assistirem todos os vídeos Não só pra vocês Ficarem expert nesse assunto Porque modéstia A parte da nossa cobertura Aqui não tem Igual No YouTube Brasil E também pra vocês Ficarem com mais detalhes Porque esse vídeo aqui Óbvio que a gente vai fazer Um apanhadaço geral Mas intrinsecamente Os vídeos já foram feitos Então a gente não vai voltar Mas vamos entender Por que que ele tá preso Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo Chegar em mais pessoas Nos ajude a crescer nessa internet Sim, vai seguir a gente Também nas redes sociais Pra gente ter um contato Mais pessoal Porque aqui a gente não consegue Se você fica só Que você perde muita coisa Bom, gente Vamos só relembrar rapidinho Aqui Quem é Sean D. Combs Ele é um dos maiores Empresários da música E ele descobriu E apadrinhou Diversas pessoas ao longo da história Tipo a Mary J. Blyde Tipo o Big Tipo o Usher Várias pessoas muito grandes No cenário do hip hop E ele foi investindo Em várias áreas E não só na música Inclusive em bebidas alcoólicas E se tornou tipo assim Um cara gigantesco E muito influente No mundo da música Em Hollywood Porra, eles fizeram Porra, e essa aqui, velho? Porra, a gente vai deixar Que essa aqui Difícil, é difícil Então é só complicado É só complicado Deu ruim pro diabão E Wood Basicamente ele é o primeiro Bilionário da história da música Tipo assim Bilionário só com música Não existe Eu acho que a Taylor Swift Foi a primeira Mas eu digo assim Pessoas que ficaram mais conhecidas Por grande público Por causa da música A se tornarem bilionários O Didi foi o primeiro Exato Se vocês entenderem Vocês entenderem o poderio do homem O poderio do homem Exato E desde os anos 90 Gente, desde que ele chegou na cena A gente já vem escutando histórias E burburinhos E rumores Falando que ele não prestava muito não Eram rumores macabros De coisas assim Agora nós vamos contar a história dele É Que ele dava festas Muito opulentes Chamadas Os Freak Offs E que nessas festas Aconteciam Muita coisa errada Muitos crimes Aconteciam ali Ele tinha o Flavor Camp Que era onde ele treinava Ali os artistas Novos dele De bom que é o momento de treinir mesmo Pra quem aqui Conhece K-pop E ali nesse acampamento O Oster mesmo Já chegou a dizer Que muita coisa errada Acontecia E que ele não deixaria Os filhos dele Irem pra lá Você é um pai agora Contextualizando Pua, até Porque você já sabe Que a audiência é rodativa Então elas têm que contextualizar Send o seu filho Para o Puffy Camp Eu não sei Porque eram coisas muito curiosas E eu não entendi E eu não entendi Para vocês terem uma ideia Os Freak Offs do Diddy Tinham drogas Que ele mesmo fornecia Para os convidados Da festa Que era basicamente Um coquetel Que misturava quatro substâncias A gente tinha tipo assim Cocaína Para deixar a galera ligadaça A gente tinha Fentamina Para deixar a galera Tipo ligadaça também A gente tinha Uma outra substância Que desacelerava O coração das pessoas Para as pessoas Não terem ataques cardíacos E Viagra A pessoa manter Ou seja Eles ficavam altíssimos Só que relaxavam Relaxamento muscular Viagra E aproveitavam a noite inteira É Então tipo Viagra Para deixar a galera assim Na ereção Preparada Preparada Cocaína E outras drogas Para deixar ligadaça E relaxante muscular Que era usado em cavalos Para a galera Não ter ataque muscular Nem ataque cardíaco Vocês amaram? Vocês amaram? Gente Era esse tipo de festa Era um nível de tipo assim De mentes do crime Entendeu? Cara O Cat Williams Que é um dos maiores comediantes Nos Estados Unidos Ele é um homem negro E tudo mais Ele já chegou A colocar a boca No trobo Também dizendo Um tanto de coisa Falando que todos Os depravados Iriam cair Em 2024 Em 2024 Não ia sobrar um Não ia sobrar um Não ia sobrar um Por isso Mas a rap Obviamente Como diria o Lebron James Ain't no party like a Diddy party Só que o problema Não é isso É que desde o início Da carreira dele Como o império dele Foi fundado E formado A gente já via Como ele era macabro Tipo Ele veio da Uptown Records Ele se tornou O chefe executivo Mais jovem Da Uptown Records Depois eles Apadrinharam As aventuras profissionais dele Que eventualmente Se tornaria a Bad Boy Records Que é a empresa Dos anos 90 Que apadrinou Todos esses gênios E masterminds Do R&B E do hip hop Ele conheceu lá dentro Uma porrada de gente Tipo o Clive Davis Que era aí Um dos maiores music moguls Da história Mas o Clive Davis É uma pessoa Que muitas pessoas Julgam ser o responsável Pela morte da Whitney Houston Então você já sabe por aí Que não era um cara Muito legal E dizem que ele ensinou Tudo pro Deere Sim, tudo Não, não Que isso, cara Como assim? O gozo da história Mas o Clive Davis É uma pessoa Que muitas pessoas Julgam ser o responsável Pela morte da Whitney Houston Então você já sabe por aí Que não era um cara Muito legal E dizem que ele ensinou Tudo pro Deere Sim, tudo Sabe? Aham E lá ele também Conheceu a Kim Porter Que é a sua ex-esponha Da maioria dos seus filhos Sabe, sabe mesmo da história As coisas em volta Da morte da Kim Porter São tanto quanto Suspeitas É porque elas são Tanto quanto Suspeitas, gente Ela foi encontrada Um dia na casa dela Uma mulher Totalmente saudável Que não tinha nenhum problema De saúde Foi encontrada Na sua casa morta Com 45 anos Ela era uma mulher Sem comorbidades Disseram que ela morreu Por causa de uma bactéria Que se dalojou No pulmão Se tornou uma pneumonia Aham Só que assim Quando começaram A fazer os exames No corpo dela Encontraram substâncias Toquísticas no sangue dela E o médico legista Que encontrou essas substâncias Apareceu morto também Aí a gente entra também Na treta emblemática Pac e Big Que dividiu as costas Aí nos Estados Unidos A gente tem um vídeo Completo dessa treta Que modéstia a parte Tá muito bom Absurdo A gente já assistiu Está aí no meu canal No Youtube A galera que tá agora Na Twitch Vem pra Twitch Podem ir lá também Com a sua Youtube Está lá Inclusive a gente viu A história da música Do Big Que supostamente Foi lançada Pelo Diri Propositalmente É claro que Não sabemos Se o Big sabia ou não Se foi de propósito Ou não Ruxotear Acho que é assim O nome da música Se não me engano E aí nos deu Aquela pedrada Nos deu aquela pedrada Que o Tupac Saiu chamando todo mundo Aí começou É Começou a mulher mesmo É Você é um cuzão Aquela 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 música Que você sabe qual é Se você não sabe A história está lá No meu canal A gente reagindo A história Quando o Tupac Foi lá Gravar O Big Tava lá O cara que entrou Viu o Diri Também na sala Aí o Tupac Foi atingido Foi baleado Aí deu merda Aí o Big Não ajudou Ou o Big Foi mandante Ou o Big Enfim Você já sabe Dessa história Mais ou menos por cima As histórias estão aí Que a gente já reagiu É o que dizem Que o Diri Estava por trás de tudo Aí depois teve A música do Big Depois teve Essa música do Tupac Aí o Tupac Faleceu Depois o Big Morreu O que se diz Nas bocas pequenas É que por trás de tudo Estava ele O diabão de Hollywood Pofdere Tá Então é só contextualizando Tá Então Todo mundo sempre Desconfiou da morte Desses dois E quem que estava por trás Porque tipo assim Nunca acharam realmente Os mandantes Dessa morte Até que veio A frente em algumas coisas Nesses últimos meses Exatamente O cara que está preso Pela morte do Pac O Kif diz Ele está preso Desde 2022 Que é basicamente O líder da gangue Das pessoas ali Que atiraram no Pac Veio a público Para poder dizer Que o Diri Pagou mais de um milhão De dólares Para eles darem cabo Da vida do Pac Caralho Ninguém Tá surpreso Com essa notícia Não Todo mundo já sabia Já era a teoria Da conspiração Maior que existia Maior de todos Que todo mundo mais Tendia a acreditar E agora Com esse relato Do Kif D A família do Pac Principalmente Impressionou muito A polícia Para reabrir As investigações E eles vão continuar Olhando mais a fundo Esse caso Da morte do Pac Que todo mundo já sabia Que tinha sido o Diri Que tinha sido o Diri Todo mundo sempre escutou Histórias horripilantes Tipo assim O Dezel Washington Apelidou o Diri Na boca miúda De O Diabo Em Hollywood E ele sempre falava Com as pessoas Foge das festas Antes do Diabo Chegar Ele que lançou Essa barra? O meu Dezel Quem foi realmente A responsável Pela derrocada Final do Diri Para a gente entender Que ele era Pior do que o R. Kelly Foi a Cassie Ventura A cantora Cassie Que foi parceira E companheira do Diri Por mais de 10 anos Em um relacionamento amoroso Exato Eles se conheceram Bem no início Dos anos 2000 E eles começaram O relacionamento em 2012 Ficaram juntos Com o Diri Para a gente entender Que ele era Pior do que o R. Kelly Foi a Cassie Ventura A cantora Cassie Que foi parceira Presta atenção Mais de 10 anos Em um relacionamento amoroso Exato Eles se conheceram Bem no início Dos anos 2000 E eles começaram O relacionamento em 2012 Ficaram juntos Durante muito tempo E quando eles terminaram A Cassie abriu Um processo contra o Diri Por causa de todos Os anos de abuso Que ela sofreu Ela alegou abusos sexuais Abusos físicos Abusos psicológicos No final das contas O processo acabou Num acordo mesmo Ali entre os dois Mas ela alegou Tudo o que aconteceu O Diri negou Todas as acusações É muito importante A gente lembrar Diz que o Diri negou Tudo Absolutamente Tudo o que a Cassie disse O Diri negou Na época E agora Alguns meses atrás A gente até fez vídeo Também pra cobrir Um pouco mais Sobre esse caso A CNN Liberou pra gente Um vídeo De 2016 Onde o Diri Tá assim Dando uma coça Na Cassie Num corredor De hotel Em Los Angeles Vamos lá Um dos homens Mais famosos Do mundo Que naquela mesma época Tava ganhando ainda Prêmio Gente Ele foi homenageado Não sei se foi ano passado No último ano em 2022 Ele foi homenageado No Beat Awards Como Icone da década Como a Katy Perry Foi homenageada Agora no VMA O homem sobe Agradece Deus Agradece a mãe A gente tá falando De uma pessoa Que tá a plenos pulmões Ainda promovendo Uma carreira E seu filho Muito sucesso E ele É muito famoso Ele tem coragem De bater na sua faceira Que também é famosa A luz do dia Num corredor Num hotel Na cidade mais popular Da Califórnia Tipo O que ele não fez Quando ninguém tava olhando Sério De verdade Que foi isso que a Cassie Alegou No processo que ela abriu Que ela moveu contra ele Que ela era basicamente Apesar de ser a esposa dele Noon Tratada nos freak-offs E nas festas Demoníacas dele Como qualquer uma Das suas vítimas Ela era obrigada A fazer sexo grupal Com profissionais do sexo masculino Ela era obrigada A participar de orgias Que ela não queria Porque se ela se recusasse Ela apanhava Ele a estuprava Era esse nível Ei, Nath Quando a gente viu As filmagens ali Em plena luz do dia Ele de toalha O homem de toalha Ele nem se preocupou De sair de toalha No corredor do hotel Pra ir atrás da Cassie Ele não tava nem aí O bingo lille Pra todo mundo ver Entendeu O que ele fez Ele comprou Do hotel As câmeras de segurança E é isso, gente Você viu That horrific video Surveillance footage Of Diddy Punching Kicking Throwing things At Cassie And attacking her Repeatedly And you are Asking yourself After watching That hotel Surveillance footage From 2016 Why had it not Come out Until now According to Cassie The victim In that footage In the lawsuit That she filed Last year Against Diddy She claims That Diddy Paid The hotel To get That footage Gave them Fifty thousand dollars And problem solved Quando a Pô, mano É sério Meu Aí, mano Caralho, mano Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou ser pragmático Pô, se esse cara Ele teve coragem De fazer isso, mano Tipo assim Coragem e tranquilidade De toalhinha Tá ligado De pô, pelado Sair no meio do hotel Famosaço Com trinta mil câmeras Pra fazer isso Com a mulher dele O que ele não fazia No off É loucura, gente E não só com ela, né Obviamente Pode ser até Uma acusação séria Que eu tô fazendo, velho Mas é o que dá Entender, né E aí eu repito Mais uma vez, tá Até porque Nossa audiência é rotativa Ah, mas aí Como é que essa mulher Voltou Como é que essa mulher Dele Isso e aquilo Meu mano O abuso psicológico É uma terra Que é difícil De pisar, mano É assunto sério Não brinca com essa parada Não, não é só Ah, eu parei Ah, não quero mais Ah, não vou mais Ah, é coisa séria, irmão Enfim Até como eu também Não tenho muito Gabarito pra falar Arroquece Tipo assim Fez aí Moveu o processo contra ele Foi aí Que a galera Que é um pouco mais Desperta pra essas coisas Ficou atenta Porque ela falou Como assim Ele negou Ele colocou Tipo assim Como você falou Ele não fez Não Colocou todo o negócio Aí se fazendo pra caramba Falando que tipo assim Estão manchando Era vítima da cultura Do cancelamento Estão manchando O meu caráter E tudo mais Nos seus stories Falando pra galera Algumas pessoas Que não eram muito fã Do cara Ficavam Não Isso aí Tô tentando manchar O cara Porque todo bilionário Tem muito fã É impressionante Sai fã do bueiro Pra defender bilionário É A gente fala Que nenhum bilionário É ético Mas e fulana E assim Quem A gente não falou Que todo bilionário É criminoso E a gente não está falando Que todo bilionário Chegou lá E adquiriu esse dinheiro De forma ilegal A gente só está falando Que mesmo se for Uma pessoa ótima Mesmo se for Uma pessoa sem nenhum crime Mesmo se for Uma pessoa que Não veio do nada E conseguiu ali Com 32 anos Com 34 anos Com 40 anos Se tornar um bilionário As formas que você tem Nessa vida De se tornar Uma pessoa Com esse tanto de dinheiro Tão jovem Não são éticas Mas a gente não Quer abrir essa discussão Aqui agora Mas enfim Aí a galera Veio muita gente Defendendo ele Mas algumas pessoas Já ficaram Por que que ele Tipo assim Apesar de ter negado Que bateu na Cassie Resolveu fazer um Settlement O que que é isso? Um acordo E pagou pra ela Uma quantia de dinheiro Foi aí que ele deixou o rastro Pra galera começar A cavucar a vida dele E obviamente Tinham milhares De vítimas silenciadas Em todas essas épocas De 20, 30 anos De indústria Que ele tava basicamente Estuprando Molestando E fazendo coisas erradas Com pessoas Que já tinham movido Processos contra ele Na polícia Que não viam a luz do dia Que não eram processos Que iam até o fim Porque obviamente Uma pessoa pra tá Com esse nível de dinheiro De fama e de poder Com esse tanto de pepina aí De tanto de rabo preso Sem nunca ter caído É porque ela tem amigos Em lugares altos, gente Exato Tanto que quando Cara Porra, Nath Ela tá numa missão, velho Meu mano Pareceu até O Eminem Foi tanta informação Que eu fiquei até tonto Porra É parra atrás de barra Caralho, filho Isso Todas verdades Todas sensatas Tá Não tô dizendo Que ela tá falando Nenhuma merda não Mas caralho, filho É Caralho Vou até voltar aqui Que eu não sei nem Se eu entendi direito Resolveu fazer um Settlement O que que é isso? Um acordo e pagou pra ela Uma quantia de dinheiro Foi aí que ele deixou o rastro Pra galera começar a cavucar A vida dele E obviamente Tinham milhares de vítimas Silenciadas Em todas essas épocas De 20, 30 anos de indústria Que ele tava basicamente Estuprando Molestando E fazendo coisas erradas Com pessoas Que já tinham movido Processos contra ele Na polícia Que não viam a luz do dia Que não era um processo Que iam até o fim Porque obviamente Uma pessoa pra tá Com esse nível de dinheiro De fome De poder Com esse tanto de pepina De tanto de rabo preso Sem nunca ter caído É porque ela tem amigos Em lugares altos, gente Exato Tanto que quando invadiram A casa do D Lá no início do ano E quando começou de fato A queda dele Os policiais, né O Homeland Security Que invadiu a casa dele Não sabiam a casa De quem ele estava invadindo Pra que os parceiros Do Diddy Estão escondidos Em lugares altos Não impedissem Que essas investigações Acontecessem Eles só perceberam Que eles estavam Na casa do Diddy Quando eles encontraram Os filhos dele Eles foram em tactical Como eles foram instruídos Eles não sabiam Que eles estavam A casa do Diddy Os mais altos Não disseram Porque eles sabiam Que ele tinha pessoas Na força E eles queriam Que eles tinham Que eles tinham Que eles tinham Então eles não disseram A casa do Diddy Que eles tinham Que eles tinham Que eles tinham Quem disse Pra gente Foi a nossa mãe Jaguar Que muitos amam Muitos odeiam Mas a mulher Não consegue nem ir presa Nem ir morta Como ela diz Ela só estiver mentindo Ela fala o tempo Por que eles não me matam Interessante Não é interessante Que essa mulher Tá viva ainda Porque se eles Só estão mentindo Por que ninguém Tá me processando Por difamação ainda Por que eu não tô Na cadeia Não é loucura Interessante Não é uma loucura Ela é uma mulher Que vem falando Do Diddy Já há muito tempo E todo mundo Descreditava Ela é doida Essa mulher É louca Mas ela tá aí Hoje veio 2024 Pra provar Que no final Das contas Ela não tava mentindo E ela já chegou A dizer que tipo assim Ela sabia Que ia dar tudo certo Com a Cassie Porque ela tem Contatos diretos Também com pessoas Que tem contato Com a Cassie O que você sabia Três ou quatro anos Que Cassie Era virar Mas se eu explique Como eu sabia Que Cassie Era virar Eu poderia Hurtar algumas pessoas Eu não passei Tem tempo Em casa E eu não Vejo a Cassie Em pessoa Desde que ela Estava com o Ryan Leslie Eu vou te dizer Que tem contato Entre ela e eu E isso é Tanto que eu posso Ir Ela tem Conchal Ai eu vou falar Mais uma vez Essa negona Sinistra Por mais que tu Queira saber E queira falar Ah mas é Sensacionalista Ah mas isso e aquilo E não é de hoje Que ela tá falando Essas merdas Não tá É que agora A gente tá Sapateando Nessa palhaçada Que é a história De esse maluco Mas essa mulher Ela fala isso Tá mó tempão Ela tem conchal Lá dentro Então ela já sabia Que ele ia cair Através da Cassie Que foi essa whistleblower Que finalmente destruiu O castelo de cartas Do Diddy E depois Ela que colocou Na cabeça No imaginário De todo mundo Que o Jay-Z Vai ser o próximo Porque se você Perceber a line-up Ai né gente O R. Kelly caiu O Diddy caiu Só falta Não Só falta um Sean né Só falta um Sean Já caiu Falta um segundo Sean Não Então quem é próximo? Vocês não veem a line-up? Não Sim, nós vemos a line-up Mas eu estou esperando Para ver quem é próximo Quem é? Jay-Z Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Eu não quero acreditar Eu estou em negação Cara, eu estou em negação Sério mesmo Eu estou falando sério Eu não quero acreditar nisso Sério mesmo Porra, mas todos os becos e vielas Nos levam a isso É isso que é foda Todos os becos e vielas Nos levam a ter Essa sensação De que o homem vai cair também Mas eu não quero acreditar Tá ligado? O que é? Ok, não Sim, nós vemos a line-up Mas eu estou esperando Para ver quem é próximo Jay-Z Está em Diddy E agora Todo mundo falando Cara, mas como é que esse cara não cai? Porque depois Que veio aí a Cassie O vídeo dela foi exposto Pela CNN dela Sendo espancada Em pleno luz do Jim Los Angeles Aí ele veio, né Obviamente se desculpar Num vídeo que ele postou Nas suas redes sociais Sem direcionar Nada a Cassie Pedindo desculpa Para quem? Para mim Foi eu que apanhei Foi você? Foi eu Foi quem? Foram vocês? Foi minha mãe? Foi você, Pedro? Quem que foi? Tiago Quem que foi? Não sei Não sei Porque que pedir desculpa é esse? Eu vou te dar um muro Falar assim, gente Eu queria pedir desculpa Porque Eu aqui atrás E você para a câmera Pedindo desculpa E eu assim Cara, eu quero pedir desculpas Vacilei Não é isso que aconteceu Quem me conhece sabe Tá ligado? Cara Porque assim Eu destemperância Olou um destempero Com quem? Com quem? Quem que eu fiz? Quem que é a vítima? Quem que é a vítima? Para quem que eu estou pedindo desculpa? Não teve isso Palavras vazias, Sean Exato Lembrando que ele tinha negado tudo antes Ele era apenas uma vítima Ele era apenas uma vítima E agora Nossa, eu estou muito arrependido Das minhas açu... Ah, meu Deus Fala até papagaio Fala, meu parceiro Aí muita gente falando Mas por que o homem não cai? Primeiro, porque ele é rico Segundo, porque ele escondeu Depois que Homeland Security Que é tipo bop americano É tipo assim Você rompa Homeland Security Entrar na casa de alguém Porque a pessoa é criminosa Gente, ela é criminosa Gente, os crimes que estão Tipo assim Rondando de... São gigantescos Não são só crimes sexuais, tá? É tráfico de armas e drogas E de pessoas São crimes grandes, tá? É tipo assim Gente, juro É coisa pouca, não Se soubessem disso Soltavam a Deolane É tipo assim É coisa muito grave mesmo E tipo As coisas também Que ele está sendo acusado Além disso Que são as suspeitas Em volta da morte da esposa dele Do PAC Da puta que pariu São coisas antigas Reabrirem geralmente Esses casos é mais difícil Então ele estava aí Respondendo Essas suspeitas em liberdade Só que as acusações De abusos sexuais Não paravam de surgir Tá, gente? Mesmo depois da cast Já vieram outras pessoas A gente teve mulheres Do Daenerys Kane Que é um grupo Que o Diddy formou Lá no início dos anos 2000 Meninas já vieram ao público Para falar Dos abusos que elas sofreram Com o Diddy naquela época Inclusive semana passada Veio a Dawn Richard Uma das meninas Do Daenerys Kane Falar que foi abusada Sexualmente pelo Diddy Uma vez, tá? Ela abriu um processo Quarta-feira passada Porque o homem não consegue Não estuprar O homem não consegue Não molestar a gente Ele não consegue Ô, Nath O vídeo vai ser desmonetizado, Nath Eu sei Eu sei Que que tá A raiva que você Calma Calma Calma, Nath Não queremos Que o canal de vocês caia A gente sabe Da situação séria Calma Calma, Nath O homem não consegue Não molestar a gente Ele não consegue Ele não consegue Ele teve Eu voltei sem querer Mais de seis acusações De abuso Em menos de seis meses Vocês tem noção disso E a Aubrey All Day Que era da Daenerys Kane Que também é Eu acho que é a cara Mais conhecida do Daenerys Kane Ela foi a primeira Whistleblower do Diddy Da história Tipo De pessoas da indústria Famosas Assim Que tiveram coragem De peitar O tratamento Foi suficiente Para eu ter que Spender Um bom tempo De tempo Em mãos De profissionais Para aprender O que é o grooming E não aprender O grooming O tratamento Foi tão ruim Em alguns lugares Que eu não estou Prontos a falar A carreira dela Quase que foi Ceifada E ela já falou Sobre o Diddy E ela falou Cara Se tivessem me escutado Há 15 anos atrás Um rastro de vítimas Não tinha acontecido Ah, mas é sempre assim Se tivessem escutado Se tivessem ouvido Muito antes Uma década De vítimas Não teria sido Feita Uma década De abusos Teria sido prevenida É sempre assim Ninguém escuta Ninguém escuta Ninguém ouve Ninguém ouve O que aconteceu Com o Diddy Agora Para ele ser preso Ontem Basicamente Gente Ele estava Num hotel Em Nova York Na segunda-feira A tarde E a polícia Foi até ele E colocou ele Em custódia Um grande júri Se reuniu E decidiram A favor Da prisão Do Diddy E foi isso Que aconteceu A gente não sabe Exatamente Quais são os detalhes Dessas acusações A gente sabe Que tem a ver Com abuso sexual Mas não sabemos Num nível assim A lei americana Prever isso Que tipo Quando você tem Tanta coisa Mesmo que sejam Crimes antigos Mesmo que sejam Crimes que estão Em aberto ou não É uma pessoa Que está posando A ameaça A sociedade Agora Então ficar solto Já não funciona Esse é um homem Tão poderoso E assim É uma parada Que a gente já falou Isso Uma parada Que a gente já falou Aqui Que é o seguinte Eu acho Que ele está envolvido Em tanta merda Que não vai ter como Pedir Para pagar a fiança Vai Como é que rege a lei Nesse sentido Acho que não vai Mano Sério mesmo Eu acho que a polícia Vai querer Cara Tu é o rei do frame Sério Hoje eu estou Hoje eu estou Tá sinistro Os pausos que eu estou dando Eu acho que a polícia Vai querer puxar Vários fios dele Várias paradas Mano Certamente Rico Que a maioria Desses crimes Ele já pagou A polícia Para aniquilar A maioria Desses crimes Infelizmente Não tem provas O suficiente Para prender Uma pessoa Que tecnicamente É reprimada Ele nunca tinha ido preso Antes E aí a gente olha A história de vida dele São tantas pessoas Que foram implicadas Não só porque elas morreram Todas as pessoas Que já trabalharam Do início da carreira Dele até hoje Já morreram Todas Sabe as pessoas Do primórdio Dos anos 90 Quando ele não era ninguém E ele estava subindo Na carreira Andre Rell Kim Porter Todos esses Todas essas pessoas O Rupak Todo mundo Todo mundo Todo mundo Já morreu Entendeu Então assim Não é muito interessante Vem ela Vai tomando Vai tomando Vai tomando É uma coisa que eu acho Assim tão absurda Que é tipo O nível de proteção Que esse cara tem Os crimes A maioria já foram Até prescritos E o cara Está indo preso Porque ele posa Uma ameaça Tipo Até a Jennifer Lopes Foi respingada Nisso Porque ela Quando ela namorava Com o Diri Teve um caso Bizarro Na mídia Que eles Participaram De um Shootout De um Tiroteio Numa balada E ela que saiu Com as armas Dele Para protegê-lo O que? Eu não posso Acreditar Eu não posso Acreditar Maria Fuzil Maria É um nome muito pico Sabaram mesmo Que a mulher Que me entregou Essa pedrada Pode estar Envolvida Com essas Sacanagens Do Diri Eu não posso Acreditar Pô gente É muita gente Grande Envolvida Nessa história Ah Que isso Não é possível Um negócio desse Não acredito Que essa Eu não acredito Que a mulher Que me deu Essa paulada Daqui Pode estar Envolvida Nessa Sacanagem Não pode Não pode Não pode Não pode Eu me Recuso Não é possível Que seja Tão suja Assim Essa história Gente Caralho Essa é uma Porradão Filho Where he go All my pride 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 Puta Puta Que pariu Que paulada Tem que me recuperar Dessa informação Aqui Que eu vou até Voltar pra ouvir Essa informação Tem uma gente De surpresa Eu não sabia Dessa história Alguém sabe Todo mundo sabia Dessa história Aquele pós Uma ameaça Pra ele 11 de setembro 11 de setembro Pra quem Tá assistindo Esse vídeo 11 de setembro De 2024 Tem vítimas Ainda chegando Com histórias Hoje é dia 17 Existem vítimas Hoje chegando Com histórias Provavelmente Existem vítimas Amanhã Que vão chegar Com histórias Porque esse homem Esse homem é um criminoso Não faz piada Não faz piada Não, eu vou ler Eu preciso Eu preciso ler O que a defesa dele disse Porque Eu não tenho palavras Ele se declara inocente Até hoje Bom dia É um cidadão de bem O advogado do dia Pediu ao público Que aguarde Para todos os fatos Serem liberados Antes de julgar O seu cliente Ele ressaltou Que o convos Tem sido transparente Colaborativa Ao meio do processo E que estas são Ações de um homem Inocente Sem nada a esconder E ele está Ansioso Para limpar Seu nome No tribunal Ações de um homem Inocente Eu nunca vi uma pessoa Inocente Tendo 67 Crimes Colocados Em putada Nele No pacadema O advogado Ele falou Ele pode ser Um cara questionável Mas ele não é Um criminoso Até o Jocely Admitiu ter batido Na mulher dele Há alguns meses Atrás Então assim Criminoso Ele já é Battery and assault Que é o nome Desse crime Em inglês Então assim Ele já é Um criminoso Que ele já admitiu Não estou falando Nem das acusações Que ele está sofrendo Agora Que ele está Se declarando inocente Mas uma ele admitiu Então ele é Prova em vídeo O que é isso? Ele é um homem Questionável Mas ele não é um criminoso Então é isso gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Não há palavras Não há palavras A gente está rindo de nevão Nesse vídeo Não dá Mas se que a gente Não aceita Pô a história desse caso É malucro Já falei né Quem está chegando aí Pela primeira vez Assista outros vídeos Que tem todos no meu canal Dando react Vídeos de 15 minutos A gente vai virar 40 E puxa música E puxa react E puxa É isso É isso Nossos reacts São isso aí Esse vídeo tem 23 minutos A gravação tem 50 É isso aí É isso É isso aí 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 Obrigado.